Você Deus Nada parece mudar É a vida que está Fora do altar Traga, anjo de Deus Uma brasa cinza Não deixe a chama se apagar Na vida Do meu irmão Tem Espírito De Deus, grande Fortaleza Transforma a vida Do meu irmão Dando mais firmeza Você Glorifique a Deus nesta hora Receba o Espírito Santo De novo comece a cantar Ah, entrega O teu caminho ao Senhor Confia nele Que o mais Ele fará Traga, anjo de Deus Uma brasa acesa Não deixe a chama se apagar Na vida Do meu irmão Tem Espírito De Deus, grande Fortaleza Transforma a vida Do meu irmão Dando mais firmeza Dando mais firmeza O que é isso?